Boa noite. Em 2018, Porto Alegre não teve seu tradicional desfile de carnaval no Porto Seco. E neste ano, o evento será realizado pelas entidades carnavalescas, que assinaram um termo de permissão de uso do Porto Seco e podem buscar apoio da iniciativa privada. Já o carnaval de rua começa neste sábado e conta com 26 blocos inscritos. A edição de 2019 é a primeira organizada por meio de licitação. Para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje o secretário-adjunto de Cultura de Porto Alegre, Leonardo Maricato. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa o editor de Cultura do Correio do Povo, Luiz Gonzaga Lopes. O jornalista Matheus Chaparini e Alex Bagé, apresentador da rádio Bandeirantes. Secretário, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Uma satisfação estar presente aqui e vim contribuir e informar as pessoas. Eu queria começar com um outro assunto que não o carnaval, secretário. O senhor esteve recentemente em Brasília, participando do Fórum do Secretário de Cultura das Capitais Brasileiras. Qual é a impressão, qual a impressão que o senhor traz desse primeiro encontro na era Bolsonaro? Bom, aqui cabe contextualizar o fato ocorrido naquele dia. O início do Fórum foi marcado apenas com os secretários. Então, havia uma apreensão muito grande com o futuro da cultura, já que o Ministério da Cultura deixou de existir, virou uma secretaria especial de cultura. Então, existiu uma grande preocupação dos secretários com o futuro da cultura, com o futuro da lei Rouenet e o futuro de todos os financiamentos que ali existiam a nível federal. A reunião começou em torno de 8h30. Às 11h chegou o secretário, porque nós tínhamos que alinhar tudo, alinhar inclusive o discurso, organizar o que nós perguntaríamos, para ter uma transparência grande, para cada capital fazer a mesma pergunta, nós nos organizamos, mas no final do Fórum a impressão foi muito boa, viu? Porque o secretário, que não é desconhecedor da área cultural, ele é inclusive oriundo, foi secretário de cultura em Pelotas e participou do Conselho Estadual de Cultura. Ele está bem atento a essas questões culturais, ele é aqui do Rio Grande do Sul. Eu não me recordo agora a cidade que ele nasceu, mas a atuação dele principal na área de cultura foi em Pelotas. e ele se mostrou, assim, bem integrado nas nossas questões do Fórum. Ele acha que a Lei Rouanet precisa de alguns ajustes, inclusive uma diminuição de teto, mas ele entende que a Lei Rouanet tem que continuar, que os projetos têm que continuar e essa vai ser a briga dele. E aí, inclusive, ele ganhou apoio do Fórum para ser parceiro nessa construção coletiva dos novos rumos da cultura. E em relação a essa questão da Lei Rouanet, especificamente, secretário? Bom, há um entendimento, há um estudo para que a Lei Rouanet tenha uma diminuição de teto. Hoje, se eu não me engano, o teto são 60 milhões para projetos. Eles entendem que esse teto deva baixar para algo em torno de 10 milhões e que também tenha um mecanismo na Lei Rouanet. E isso eu defendi, desde que eu estou militando na cultura, que exista uma descentralização dos recursos da Lei Rouanet. Eu acho que essa palavra, dentro do processo, tem que ser muito importante, porque a maioria dos recursos ficava no eixo Rio-São Paulo, antigamente. Então, que haja uma descentralização desses recursos da Lei Rouanet. e, automaticamente, quando você baixa o teto dos projetos, você consegue ampliar mais o alcance. Então, o objetivo é que se criem mecanismos para que exista uma descentralização maior desses recursos. Isso aí, mas você está de acordo com o pensamento da maioria dos secretários. Você está de acordo com a ideia do fórum. Até porque isso ampliaria a condição de ter mais projetos, isso ampliaria a condição de artistas de não tanto renome pudessem participar da Lei Rouanet. Leonardo Maricato, deixa eu te perguntar uma coisa. O que mudou, especificamente no Carnaval de Rua, que a gente está acompanhando um pouquinho melhor, já teve uma edição no domingo passado, o que mudou do Carnaval de Rua dos anos anteriores para esse? Qual foi o esforço da Secretaria para que ele chegasse ao nível que está agora? Vou te colocar duas situações, que para mim são fundamentais, Gonzaga. Primeiro, a descentralização dos Carnavais de Rua. Há dois anos que Porto Alegre não tinha edições do Carnaval descentralizados, organizado pela Prefeitura. Nós vamos retomar esse protagonismo dos Carnavais Comunitários, elegemos, através das subprefeituras, oito regiões. Hoje, existem 17 regiões, divididas pelo orçamento participativo, que é um movimento que eu respeito muito e ouço muito os conselheiros e delegados do orçamento participativo. Inclusive, eu estou até com uma questão muito ímpar, que na Eixo Baltazar está tendo um grande conflito de onde tem que ser o Carnaval, devido à violência. Então, segunda-feira, estarei conversando com os conselheiros e delegados para a gente ajustar isso. Mas isso aí é um detalhe. Então, a retomada dos Carnavais Comunitários, e já teve a primeira edição na região leste, que foi lindo. O Carnaval Comunitário é, assim, de um ganho social incrível. Ele não tem tanta publicidade, ele não leva tantas pessoas ao espetáculo, mas o ganho social, eu acredito que seja maior do que os próprios Carnavais na região central. Porque ali você tira os vizinhos, todo mundo compartilha, são blocos da comunidade, oriundos da comunidade, que passam o ano inteiro se reunindo, fazendo ali seu ensaio, e que eles conseguem mostrar o trabalho disso, num dia, para a sua comunidade, neste Carnaval Comunitário. Então, isso, para mim, é um grande ganho para a cidade de Porto Alegre. Talvez não em números, mas na área social, com certeza, muito ganho. Isso é o primeiro passo. O segundo é a organização dos eventos, que não aconteceu no ano passado. No ano passado, os eventos se licenciavam de forma espontânea, e não havia a organização para que esses eventos ocorressem em locais distintos, em datas distintas. Hoje, nós conseguimos trazer todos esses blocos para o processo, e aí montar com eles local e data e horário de onde eles vão desfilar, para que não haja conflito, para que a Brigada Militar, IPTC, Guarda Municipal, todos os serviços da Prefeitura, possam estar organizados e prestar um serviço de maior qualidade para os foliões. Essa é a ideia. Não poderia, Maricato, numa outra ideia, ser utilizado o próprio Carnaval de Rua, da maneira que ele é feito, e até para não criar esse conflito com comunidade, com todos os processos de polícia também, que isso fosse feito dentro do Complexo Cultural do Porto Seco. Eu aproveito essa pergunta para te questionar qual é o futuro do Complexo Cultural do Porto Seco, que ele é chamado de Complexo Cultural, mas, na verdade, ele só funciona para o Carnaval. Outros pontos de cultura são feitos fora do Porto Seco. Perfeito. Eu acho muito interessante, inteligente a tua provocação, porque eu acho que o início do Carnaval competitivo se deu nos blocos, a história mostra isso, e posso aqui usar o exemplo que nós estávamos conversando fora da área da Imperadores, que antes era um bloco, hoje é uma escola. Eu acho que nós temos que retomar. O futuro do Carnaval também passa pelos blocos, porque ali, por exemplo, e eu uso novamente, porque é o exemplo mais recente, na região leste, parecia um desfile de escola em determinados momentos, que tinha porta-bandeira, e ali tu via a criançada, nós recebemos a visita da corte do Carnaval, e eu acho que tu consegue ter uma retomada, porque o Carnaval, no meu entendimento, eu quero colocar no meu entendimento, está com uma dificuldade de se renovar, de trazer novas pessoas para o Carnaval, de trazer a juventude para o Carnaval. No meu entender, existe essa dificuldade. Eu acho interessante um projeto de um Carnaval de blocos que passe pelo Porto Seco, e eu entendo também que o Porto Seco, o complexo, vamos botar em aspas, o complexo cultural Porto Seco, ele está numa situação realmente preocupante. Hoje nós temos lá, eu seguido, vou lá visitar, duas semanas atrás eu estive lá, consegui recuperar material que estava sendo roubado. Te dou um exemplo, eu cheguei lá, existe uma casa de força dentro do Porto Seco, e esta casa de força, ela estava aberta, uma série de ferramentas espalhadas pelo chão, um disjuntor que vale em torno de 40 mil reais no chão, cabos de fiação elétrica no chão, os caras tinham saído para almoçar, porque eles estavam delapidando, tinha uma famosa barrigudinha, uma garrafinha de cachaça, estava tudo ali, era intervalo do almoço, os caras estavam roubando, e a gente passa com a Guarda Municipal três vezes por dia lá, o que a gente não tem conseguido é deixar um efetivo fixo lá dentro, o que a gente não tem conseguido cobrir as escolas, a Guarda Municipal não tem conseguido ficar lá fixo. E existe um termo de permissão de uso onde talvez as escolas pudessem fazer uma parceria com equipes de segurança, mas isso é uma outra discussão que a gente pode avançar depois. Assim, então, conseguimos recuperar parte do roubo, porque estava tudo no chão para ser levado. Liguei para a DIP, a DIP encostou o caminhão, nós levamos, isso está guardado no depósito da DIP, para que a partir do momento que a gente consiga remontar aquele porto seco, porque é a terceira vez que eu tento colocar a luz lá, e eu sou impedido, porque no meio do processo tem furto. Então, assim, nós conseguimos recuperar a casa de força da rua até a casa de força, gastamos 110 mil, e bolamos um sistema de segurança lá que tu não pode mais chegar com alicate, porque tem um tubo onde tu tem que enfiar a mão para abrir, e ali não mexeram mais. A Guarda Municipal para seguida, aquilo lá está intacto, e espero que assim continue. Mas aí, daquela casa de força até os barracões, eles conseguiram arrancar tudo, vão dar mais de 800 metros de cabo, mais ou menos uma grossura assim. Então, nós estamos agora nesse compasso de espera. O projeto dos carnavalescos é com o gerador, para que possa acontecer o carnaval, porque eu deixei bem claro para eles, a gente tem que ser transparente. Não tem condições de fazer uma licitação e remontar isso aí em dois meses. O processo burocrático não permite. Por isso que, há um ano e pouco atrás, nós demos o termo de permissão de uso, o famoso TPU, para que saísse dessa malha burocrática e eles conseguissem, através da gerência deles, buscar parceiros para realizar o carnaval. Então, assim, essa é a real situação do Porto Seco hoje. Espero ter, Bagé, conseguido, mais ou menos, no momento, esclarecer tuas dúvidas. Bom, em relação ao carnaval de rua, a gente falou um pouco no começo, desde 2014, 2015, quando começou, vamos dizer assim, uma explosão desse carnaval da Cidade Baixa, o poder público, através da Prefeitura e do Ministério Público, começaram, de alguma forma, a intervir, mediar, enfim, na organização do evento. E esse ano, eu acho que é a primeira vez que está tendo um edital para escolher uma produtora que faça, de fato, a organização do evento. A Prefeitura encontrou um modelo, quer dizer, faz alguns anos que vêm se buscando, se testando formas, as produtoras entrarem, quer dizer, a Prefeitura encontrou um modelo, esse é o modelo que a Prefeitura de Porto Alegre pretende seguir com o carnaval de rua? Bom, como tu disse, Matheus, 2015, o carnaval começou a ter um boom. 2015, eu coordenei o carnaval de rua em Porto Alegre, em outra gestão, eu fui coordenador do carnaval de rua, é de reconhecimento do Ministério Público e da Brigada Militar, os ajustes feitos no carnaval, nós levamos 301 mil pessoas para o carnaval de rua em 2015, zero ocorrência policial, isso está lá na Brigada Militar, na Polícia Civil, não teve uma ocorrência, foi uma coisa organizada, foi uma coisa ordeira, mas aí me custou muito, porque eu tinha que ficar em cima do caminhão, microfone, se dava uma briga, era assim, pessoal, vamos dar uma vaia para os brigãos, vamos acabar com isso aí, porque aqui a gente está para se divertir, e conseguimos levar numa boa, foi um espetáculo excelente, eu tive excelentes feedbacks, mas eu senti que nós precisávamos evoluir, viajei para São Paulo, Rio de Janeiro, li editais em Curitiba, bom, em 2015 nós realizamos isso, eu saí da Prefeitura, me propuseram novos desafios, e no ano de 2018 retorno para a Prefeitura, retorno para a Secretaria de Cultura, porque eu estava na Prefeitura antes, e me foi dado esse desafio, olha, 2018 o Carnaval teve alguns problemas, teve muitas contestações, associações de moradores de Cidade Baixa contra o Carnaval, bom, e aí se desencadeou o processo, vamos escutar associações de moradores, vamos escutar o Ministério Público, blocos, o que está acontecendo? Bom, surgiu uma ideia, o seguinte, existe em outras cidades um edital, vamos em busca disso, aí fomos ler os editais de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, do Brasil, tá? E adequamos esses editais à realidade de Porto Alegre, se vai ser o melhor, não sei, mas foi o melhor que nós conseguimos montar, bebendo na fonte de cada edital da cidade, Porto Alegre é uma cidade única no processo, tem coisas que só em Porto Alegre acontece, eu espero que este Carnaval seja o percursor, para que nós consigamos evoluir, e agregar ideias como a do Bagé, por que que não levamos blocos também para o Porto Seco? Eu já, eu tive a felicidade, Bagé, de 2015, levar o bloco do orçamento participativo, para desfilar, lá no Porto Seco, são 17 regiões da cidade, e o bloco foi dividido por cada região, cada região levou um mini bloco, e lá nós passamos na Avenida do Porto Seco, então assim, e foi uma experiência muito boa, sabe, isso agregou por demais, porque a maioria eram crianças, e elas nunca mais vão esquecer aquilo, quando elas pisarem no Porto Seco novamente, elas vão lembrar que um dia elas desfilaram lá, com o bloco do orçamento participativo, e isso traz cada vez mais pessoas para o Carnaval, eu vejo que é desta forma, que nós vamos conseguir reinventar o Carnaval, e trazer outras pessoas que não são do Carnaval, para que comecem a gostar, porque a minha família, por exemplo, não é uma família carnavalesca, mas eu pisei naquela avenida, eu nunca mais deixei de me desvincular com o Carnaval, foi amor à primeira vista, e eu fico pensando assim, nossa, quantos maricatos não existem por aí, quantas pessoas que nunca botaram o pé naquela avenida, que vão se emocionar, e que vão se apaixonar à primeira vista. A escolha já se deu em algum tempo, mas o circuito, esses três circuitos, como se deu primeiramente essa escolha, para que seja Orla, para que seja Centro Histórico, e Cidade Baixa, considerando que é o circuito centralizado, tem algum parâmetro para a escolha desses locais? Nós fizemos dois editais distintos, um edital para escolher a empresa que vai realizar o evento, e outro edital para selecionar os blocos, no edital que nós selecionamos os blocos, os blocos colocavam lá o local que querem desfilar, o horário, e o dia, e aí era feita uma pontuação, de que forma? Projeto cultural, um ponto, ano de desfile, outro ponto, a cada ano era um ponto, e se o bloco possuía CNPJ, mais um ponto. Então ali nós classificamos os blocos, e de acordo com as suas classificações, eles eram premiados nos locais que escolheram. O que acontece? Hoje existe um, o Ministério Público lançou um TAC ali dentro da Cidade Baixa, que só pode haver desfiles no dia 2 e 5 de março na Cidade Baixa. Então ali vão desfilar 3 blocos nesses 2 dias. Num dia que vai desfilar 2 blocos, vão ser 2 blocos parados, fixos, um deles um bloco infantil, que eu acho que isso aí também é muito importante, carnaval infantil, resgatar os pais levarem seus filhos fantasiados, isso aí também tem que haver esse resgate do carnaval infantil na cidade de Porto Alegre. Um bloco vai ser, 2 blocos vão ser parados, infantis, e no outro dia um bloco móvel pela Cidade Baixa. Então este vai ser o carnaval de rua para a Cidade Baixa. Aí nós temos lá depois um problema. Existem blocos que são oriundos dali também, que clamam por desfilar na Cidade Baixa e que através desse TAC nós não conseguimos. O que nós fizemos? Consultamos o Ministério Público, existe no Ministério Público uma possibilidade de desfilar na Orelhando Figueiredo Pinto, que é na imediação da Cidade Baixa. Lá nós vamos premiar os blocos de origem, que eu posso dizer o Arial, Arial do Futuro, o Maria do Bairro e outros blocos que ali nasceram. Então vai ser observada essa raiz cultural, vai ser observada essa importância da raiz cultural dentro da região. E aí fora isso, por exemplo, tem um bloco que se chama Olha o Passarinho do Mário. Por que esse nome? Porque ele sai da Casa de Cultura Mário Quintana. Isso também foi respeitado no edital, vai ter um desfile por ali. Mas eu entendo que o maior espetáculo vai se dar na Orla. Por quê? Porque a Orla, ela existe um espaço de dispersão maior, ela existe uma expansão de som de maior qualidade. O que acontece hoje na Cidade Baixa? O bloco vem arrastando aquela multidão, aí o som do caminhão bate nos prédios, volta para o caminhão e fica um pouco confuso, a qualidade diminui muito, a qualidade sonora, por causa disso. Na Orla existe essa expansão de som, existe esse espaço de dispersão, existe uma condição de posicionar melhor os banheiros químicos, vai ter uma ampliação dos banheiros químicos também. Então eu acredito que o espetáculo na Orla vai ficar marcado pela grandiosidade devido ao espaço físico e também ao estudo prévio do evento. Maricatu, eu quero voltar na situação do carnaval do desfile, que sempre foi muito forte aqui em Porto Alegre. Porto Alegre chegou a ser considerado em determinado momento o terceiro maior carnaval do Brasil, perdendo só para Rio e São Paulo. Não, segundo, nós já ganhamos São Paulo. Mas é que isso faz bastante tempo. Sim, mas eu gosto de me orgulhar das maiores coisas. Eu estou pegando o momento mais recente. Depois nós acabamos perdendo para o Guaiana e, infelizmente, no ano passado, sequer desfilamos. O carnaval tem uma importância, por exemplo, na minha vida fundamental, porque eu fui criado dentro de uma comunidade, dentro da Restinga, e o carnaval evitou, por exemplo, que eu me aproximasse de droga, que eu aproximasse de violência. E para que eu desfilasse na Restinga, o meu diretor de bateria, que na época era o Mestre Estevam, ele exigia que apresentasse o boletim. Ou seja, o mesmo critério que eu tinha na minha casa de apresentação do boletim, eu tinha dentro da escola de samba. E isso foi fundamental. E as escolas de samba, elas usam no nome Sociedade Recreativa Beneficiente. E, na maioria das vezes, o beneficente passa abatido. Existe algum projeto, algo que possa ser feito para que a escola ficasse mais tempo aberta e que a escola de samba funcionasse como uma escola não só da questão didática, mas da questão da formação do cidadão? Bom, o que acontece? Eu acho que foi muito traumático o não carnaval do ano passado. Para mim, gerou um trauma muito grande, porque eu sou acostumado a desfilar, eu me programava, eu montava a ala. Eu tinha a ala que eu organizava para desfilar no estado maior da Restinga. Então, para mim, gerou um... Todo mundo ligando, e aí, Maricato, não vamos ter a nossa ala? Bom, o que acontece? Eu acho que nós vamos ter que reinventar o carnaval partindo dos seus dirigentes, sabe? Porque se hoje nós temos grandes dificuldades, parte da responsabilidade também é dos dirigentes. Concordo. Sabe? Então, nós vamos ter que nos reinventar. Vou dar um exemplo para vocês. Existiu um deputado chamado Paulo Ferreira, que aqui eu não tenho problema nenhum de dar parabéns a deputado de qualquer partido que ajuda a cultura. Pessoa que trabalha na gestão cultural, ela tem que ser... Não pode se dar o luxo de ter partido. Ela tem que ser a partidária. Porque a cultura, no meu entender, ela é política pública ponta de lança nas periferias. O exemplo dele é o exemplo que eu te dou nas oficinas que eu tinha de hip-hop, de capoeira, de dança, de artes cênicas, na periferia. Eu tinha várias oficinas quando eu trabalhava na descentralização de cultura, oficinas essas que levaram pessoas para Bruxelas, que levaram pessoas para a Rússia, os projetos culturais da descentralização de cultura. Então, assim, isso, a cultura... Onde tu chamar uma gurizada numa praça para fazer uma oficina de percursão, lota. Agora, chama uma gurizada para dar uma palestra de doenças sexualmente transmissíveis. Ou uma aula particular de português, de reforma, não vai ninguém. Agora, chama para uma aula de percursão, depois entra com as políticas de saúde, entra com as políticas de educação, todo mundo está receptivo para isso. Então, a cultura tem essa diferenciação. Eu rezo e torço para que o poder público comece a enxergar a cultura de uma forma diferente. Mas isso é uma discussão que vamos evoluindo. Bom, dentro disso, retomando ao Paulo Ferreira, nós fizemos a cadeia produtiva do Carnaval. Nós tínhamos 110 oficinas para serem divididas divididas na periferia, ao custo que íamos remunerar o oficineiro R$ 6 mil. Algo em torno de R$ 6 mil para ele dar a oficina na periferia. Para o pessoal do Carnaval, quatro tipos de oficina. Percursão, alegorias e adereços, corte e costura e a outra dança. Chegado, abrimos um edital. 35 pessoas inscritas. E olha que eu fui a vários programas, tive o apoio da equipe de jornalismo de toda essa cidade, isso eu não posso reclamar. Me abriram todas as rádios e redes de TV, 35 inscritas. Bom, eu devo ter me comunicado mal, tem alguma coisa errada, vamos voltar. Não tinha mais tempo, mas vamos dar um jeito, vamos abrir outro edital. Abrimos outro edital, 16, 17 pessoas inscritas. Então, quer dizer, há uma desmobilização do povo do Carnaval, inclusive para aproveitar oportunidades. Isso nós vamos ter que, internamente, fazer uma avaliação, um meia-culpa, e ver o que está acontecendo. Eu não consigo, enquanto carnavalesco, dar o diagnóstico do que está acontecendo. Mas que, eu não sou médico, mas posso dizer assim, o nosso corpo, o Carnaval, está doente. O nosso corpo, o Carnaval, está com muitos problemas. Ou a gente trata dessas doenças, ou vai morrer todo mundo abraçado. E é o fim do Carnaval, o espetáculo em Porto Alegre, e o crescimento dos blocos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Uma coisa anda de mandada com a outra. Uma coisa bebe na fonte da outra. A história mostra isso. Sabe? Já existia relatos, em 1930, de carnavais de rua, e depois isso foi mudando, aí os carnavais de cordão, depois de sociedades, e as escolas de samba. Então, isso anda junto. Isso não tem, não é diferente uma coisa. Não são inimigos, são parceiros. Chaborini, eu vou te pedir licença, a gente vai fazer um intervalo, depois eu te retomo a palavra. O Frente a Frente vai a um breve intervalo. Já voltamos. O Frente a Frente está de volta, hoje, conversando com o secretário, adjunto de cultura de Porto Alegre, Leonardo Maricato. Eu vou passar a palavra ao Chaborini, que estava com uma pergunta engatilhada lá no final do primeiro bloco. Certo, obrigado. Maricato, a gente falava agora, antes do intervalo, da importância até social, desse carnaval, o carnaval das escolas, e que a gente tem visto já, ao longo dos últimos, sei lá, 10, 15 anos, uma redução ao ponto de não ter o desfile. E, ao mesmo tempo, tem agora, nos últimos anos, uma espécie de um afastamento do poder público, de se envolver menos na festa. De que forma que tu acha que a prefeitura pode fomentar uma, vamos dizer assim, uma volta com força desse carnaval ou não é por aí, não é mais com a prefeitura, vai depender única e exclusivamente do povo do carnaval, dos dirigentes, enfim? Bom, eu tenho uma concepção de poder público, tá? O poder público, dentro das suas possibilidades, não pode se eximir de ajudar e auxiliar no que for necessário. Até porque carnaval é uma cultura extremamente inclusiva, tá? Quando tu assiste um desfile na avenida, ali tu vê passar artes cênicas, tu vê passar dança, tu vê passar artes circenses, tu vê passar música, todas as expressões da cultura estão naquela avenida. Então, assim, carnaval pra mim é uma manifestação cultural importante e, assim, artes plásticas é completa. É multicultural. Para o meu entender. Então, assim, essa é a concepção, o trabalho é esse. Agora, vamos também trabalhar com o que está apresentado no momento. Chega junho, julho, a prefeitura já não está honrando a folha, não honra os fornecedores, tá? Então, o que que acontece? Ela não vai ter dinheiro pra aportar no carnaval, tá? Ela não vai ter recurso pra aportar no carnaval neste momento, tá? O que que está sendo feito? Foi feito um edital, por exemplo, para o carnaval de rua. Por que que no próximo ano a gente não chama as escolas e pensa num edital para as escolas? Onde tem que ser cumprido todas as obrigações, onde está ali no edital escrito o que que é obrigação de quem e as penalidades caso não sejam cumpridas, né? Então, eu acho isso importante, eu acho que isso aí tem que ser feito, mas quero deixar aqui bem claro, isso tem que ser feito em parceria com os carnavalescos, não pode vir uma decisão monocrática da prefeitura pra que seja acatada, não. É de interesse os carnavalescos fazerem isso, se é perfeito. Primeiro ponto, vamos ter que ver a possibilidade de revogar esse TPU, então. Porque pra prefeitura fazer esse chamamento público, tem que ser coordenação da prefeitura. então isso aí é uma matemática complexa, que são vários atores dentro desse processo que tem que convergir na mesma ideia, mas a prefeitura está à disposição e no carnaval desse ano vai auxiliar sim, quando dizem que não tem recurso público, existe recurso público, a Secretaria de Saúde vai estar presente, com ambulância e com mini posto, tá? A EPTC vai estar presente, com a gente orientando o trânsito e deslocando linha de ônibus pra Porto Ciclo, tudo isso, pessoal, é custo, tudo isso é ônus pro município. O agente que vai estar lá tem hora extra, o ônibus que está sendo desviado tem custo, a saúde com seus agentes lá é custo, então tudo é custo, não há um descaso da prefeitura nesse sentido, há realmente uma crise financeira que tem que ser encarada, está sendo encarada, estão sendo enviados projetos pra Câmara de Vereadores, assim que a Receita encontrar a despesa, porque hoje a Receita não encontra a despesa, a Receita está aqui parada e a despesa disparou lá na frente. Então, quando tiver novamente essa paridade, eu vou ser um dos primeiros a brigar por recurso novamente, não só pro Carnaval, mas pra todas as áreas culturais, Carnaval incluído. Por falar em recurso, na verdade, seguindo nesse mesmo diapasão, logo no início de 2018, quando se falou que não ia ter o Carnaval, se deu uma, parecia que ia ser feito uma coisa que eu acho que a prefeitura tem como fazer sem onerar os cofres, que era, tem profissionais de gestão e captação dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Cultura, de fazer uma capacitação, um treinamento, algo, para que essas escolas, a Liespa, pudesse ter a sua própria estrutura de gestão e de... Porque me parece que a Liespa ainda não domina esses termos técnicos, pelo menos até então que eu vi, não. Então, assim, a minha pergunta é isso. Existe também isso dentro da Secretaria de Cultura, da prefeitura, de capacitar? Olha, a possibilidade está à disposição dos carnavalescos. Nós podemos nos colocar, nós temos um setor na Secretaria de Cultura de Captação, nós podemos, inclusive, capacitar eles para fazer essa captação, não temos problema nenhum com isso, temos que ser provocados para isso. A captação, existem escolas no Rio de Janeiro que conseguiram captar através da Lei Rouanet, eu não me informei se em São Paulo existe também, aqui eu não tenho essa informação, mas sei que existe em São Paulo, porque existe no Rio, por que não Porto Alegre? Sabe? Mas é uma coisa, assentar, aí tem que ver como é que está o CNPJ daquela entidade, se não está com dívida, é uma série de detalhes que não está faltando prestação de conta, que eu não digo aqui que esteja, eu apenas estou te colocando quais os pré-requisitos, tem que estar com o CNPJ em dia, tem que, não deve estar devendo prestação para nenhuma, nenhum poder público, tanto municipal, estadual, quanto federal, então é uma série de detalhes que primeiro tem que ser verificado internamente dentro da escola, para depois a gente conseguir avançar na questão da captação. Mas esse ponto que o Gonzaga toca, ele é fundamental porque a cultura, essencialmente, do carnaval em Porto Alegre, a gente passou aí pela parte, pela questão social, por tudo que promove, pela indicação de empregos diretos e indiretos, famílias que sobreviviam desse carnaval competitivo, competitivo, mas se criou uma gestão, entre aspas, do carnaval de Porto Alegre em que não se ensinava a fazer, se entregava pronto, que era justamente esse. E aí, de certa forma, se criou, entre aspas, mais ou menos, um vício do carnaval de sempre buscar no poder público. Inclusive, quando esse vício, quando essa fonte secou, se colocou muito a culpa no poder público. O carnaval não está acontecendo só por causa do poder público. Nós temos uma liga, independente da escola de samba de Porto Alegre, que se ela é uma liga independente, ela tinha que ter outros caminhos e não apenas depender do poder público. Eu forço um pouco mais essa questão do Gonzaga. O que que na prática é possível fazer para que, no caso, a prefeitura não abandone o carnaval, mas que a prefeitura mostre? A prefeitura quer fazer o carnaval nesses moldes. Isso é possível a curto prazo? Bom, primeiro, assim, é te dizer que nós não vamos abandonar o carnaval, tá? Não abandonamos. Nós estamos lá com serviços públicos possíveis. Agora, essa provocação, ela é válida e eu acho ela fundamental para o futuro do carnaval. Porque eu não sei quanto tempo que nós vamos conseguir equalizar as contas do município e chegar no azul. Quem sabe não é nessa gestão e aí nós vamos ficar aqui novamente ano que vem nos repetindo aqui. Não, eu acho que o caminho também é esse. Primeiro, limpar a pauta, regularizar a sua escola. E o segundo momento é fazer esse curso de captação. se já existe nesse primeiro momento tudo resolvido, passando o carnaval, vamos sentar com as... Eu vou, inclusive, me comprometo a propor isso para as escolas. Me colocar à disposição das escolas para reuni-las com esse grupo de captação que eu tenho. Inclusive, o Min, que é o ex-Ministério da Cultura, tem um escritório aqui. Eu vou convidar esta pessoa que hoje é o Álvaro. Hoje é o Álvaro. Espero que continue. É um cara muito competente. Eu vou convidar ele para participar desse evento porque ele também entende os canais. E vamos sentar em conjunto o Marco Aurélio, que é uma grande pessoa que hoje está presidindo o Conselho Estadual de Cultura. Que também vou chamar... Acho que aí dentro é nessas provocações que nós vamos crescendo. Sabe? Chamar esses atores aí responsáveis por esses financiamentos para em conjunto a gente achar uma solução momentânea para o carnaval. Porque assim, a partir do momento que tu consegue captar e tu consegue te desenvolver o que vim do poder público é lucro. Bom, daqui a pouco o Receita encontra a despesa. Eles estão captando valores maravilhosos. O valor que vier da prefeitura só agrega, vai qualificar o espetáculo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se cada escola consegue captar 100 mil, o espetáculo é um. Agora, se capta 100 mil e ganha mais 100 mil, busca mais 100 mil na prefeitura, o espetáculo é outro. sabe? A qualidade, a plasticidade do espetáculo ela é outra. Então, eu acho que o caminho é esse, nesse momento de crise. No momento de crise, o brasileiro é especialista nisso, arranja saídas alternativas. Eu acho que o caminho é esse. Agora, para além dessa questão da contingência financeira, secretário, que eu acho que a pergunta que muita gente está se fazendo é assim, como a prefeitura vê a importância do carnaval como manifestação cultural para o município de Porto Alê? Bom, a prefeitura ela entende que qualquer manifestação cultural é de suma importância. O que tem acontecido hoje? O problema é a crise financeira, o problema que vive a prefeitura. Então, assim, como é que você justifica, por exemplo, para o funcionalismo que você aportou um milhão que antes era aportado bem mais que isso e aqui eu quero deixar claro que era dividido em cachê para as escolas, que era dividido para arquibancadas, não era esses valores não eram diretamente para as escolas, não, era para montar estrutura, também para cachê e uma série de outras coisas que realizavam o carnaval. Bom, essa realidade não existe mais. Como é que você vai explicar para o funcionalismo que você cedeu um milhão para o carnaval, sendo que o carnaval não buscou uma contrapartida para esse um milhão? Porque também tem isso, quando você faz uma lei Rouanet, você faz uma LIC, o município tem que dar uma contrapartida. Então, aí poderia ser a contrapartida do município dentro dessas leis. Hoje não tem isso. Como você justificar isso para um fornecedor que te deu areia para o asfalto e você não conseguiu pagar ele em dia se você deu um milhão para o carnaval, cem mil aqui? Então, nessa gestão eles têm essa visão que fica injustificável esse valor aportado no meio do ano você não conseguiu honrar outros compromissos. Essa é a realidade. O que nós podemos aqui começar a estudar é uma contrapartida da Prefeitura para as leis aprovadas porque precisa ter uma contrapartida. Senão, não libera o dinheiro. Por exemplo, no Malique a Prefeitura tem que dar contrapartida de valores para que o promotor do evento tenha acesso àquele recurso. Então, talvez seja por aí uma nova conversa e uma nova estruturação do carnaval. A Prefeitura entende o carnaval além de cultura também como turismo porque as principais capitais que movimentam o carnaval de rua ou competitivo trabalham dessa maneira. A gente pode pegar Santa Catarina até não é um exemplo tão grande porque há dois anos também ficou sem desfile. Mas a gente pega Salvador, a gente pega Rio de Janeiro, pega São Paulo e se trabalha lá não só a pasta da cultura mas paralela ao turismo. Eu vou olhar o nosso umbiguinho aqui. Própria Uruguaiana. Perfeito. Sabe, eu acho que é... Trabalha o turismo junto. Sim, isso. Eu, por exemplo, já fui e quantas pessoas aqui em Porto Alegre não vão lá. É um turismo, está entendendo? E a Prefeitura encara como um turismo. Só que o que nós temos que fazer? Nós temos que ter o carnaval para poder vender. Hoje, o carnaval que vai acontecer no Porto Seco organizado pelas escolas de samba ele vai ser um carnaval de sobrevivência. Sabe, que tem que acontecer. Vai ser um carnaval no chão com, se eu não me engano, e aí não sou eu que estou fazendo o projeto, eu estou aqui falando do que eu ouvi dos carnavalescos. Um carnaval no chão com três lances de arquibancada e camarotes onde a venda desses camarotes vão propiciar a realização do evento. O que nós estamos ajudando é com a estrutura de saúde, de organização de trânsito, mas a estrutura principal está sendo colocada pelos carnavalescos. Então, assim, este carnaval precisa evoluir um pouco para que comece a gerar mais turismo. Mas é uma grande fonte de turismo. Nós temos um exemplo aqui, na nossa terra, não precisamos ir longe, no nosso estado. Tem gente que vem do Rio de Janeiro, carnaval de Uruguaiana. Então, eu acho que temos um grande caminho de turismo, mas tem que ser um evento vendável. nesse momento o evento é para acontecer, ele é um evento de sobrevivência, não sei se seria um produto bom para a venda. Não, digo não agora. Isso a médio e longo prazo. Eu acho que é excelente ideia. É porque isso passou batido nos últimos anos, porque quando nós tínhamos um carnaval ainda forte, ele não era tratado dessa maneira. Ali já tinha que ter sido trabalhado o turismo. Agora, com certeza não. Eu estou só projetando para que finalmente seja. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que assim, mas eu entendo que também aí o carnaval tem que se reinventar no seguinte sentido. Vem cá, o que eu quero ver em Porto Alegre? Um mini carnaval do Rio? Quem sabe nós não temos que inclusive agregar coisas na nossa bateria, ou agregar coisas no nosso desfile que não tenham em São Paulo e no Rio de Janeiro. Uma batida diferente, um swing diferente. Talvez, eu não sei aqui, não consigo pensar em alguma coisa diferente agora, mas eu acho que toda inovação ela é bem-vinda. Sabe, toda inovação, nós não podemos ser puristas ao ponto de dizer, não, nosso carnaval é isso e pronto. Não, a inovação ela é bem-vinda e o turista ele gosta de novidade. O turista viaja para ver coisas diferentes. É o que eu pretendo fazer, por exemplo, no carnaval de blocos, que tenham várias expressões de blocos parecidos com blocos de Rio de Janeiro, blocos de Salvador, para que a pessoa consiga vir a Porto Alegre, eu quero ver o carnaval do Brasil inteiro eu vejo em Porto Alegre, porque tem várias expressões. Eu acho que é essa linha. Maricato, a gente pode fazer uma relação de repente, até porque acontece no mesmo período de tempo, entre esse, vamos dizer assim, uma decadência desse carnaval de escolas, uma redução, enfim, com a migração da região central para o Porto Seco, no extremo norte da cidade. Tu acredita que no futuro do carnaval lá no Porto Seco, esse carnaval que tu disse que para se tornar vendável, para se tornar uma atração turística da cidade, tu acredita que ele possa acontecer naquele local? Olha, eu quero te dizer uma coisa, ninguém me perguntou... Eu vejo que as pessoas falam que ele é afastado para ir de carro é perigoso, para ir de ônibus, falta ônibus é longe... ninguém me perguntou... E o grande lance do carnaval para quem morava longe era levar a festa para o centro. Pergunta para o Bagé quando ele sai da Restinga para ir no Porto Seco quanto tempo que ele leva. Ele atravessa a cidade. Mas sabe que até sobre isso, existe um especialista em carnaval que trabalhou muito tempo estudando, que inclusive o nosso colega jornalista é chamado José Luiz Azevedo. Ele esteve participando por longo tempo trabalhando aqui, tentando implementar algumas coisas aqui em Porto Alegre. O que acabou acontecendo? Ele trabalhou um certo tempo aqui, inclusive nem todo o valor que foi prometido para ele foi pago. Aí nós vamos entrar na coluna da credibilidade que isso também matou um pouco o nosso carnaval. Mas ele dizia sempre o seguinte, por exemplo, eu sou compositor, então eu já tive samba lá na Sapucaí. A Marquês do Sapucaí é belíssima, só que existem dois desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, porque existe uma cidade do samba que é longe da Sapucaí. Ela é na região portuária enquanto a Sapucaí é na região central. Então o primeiro desfile é pegar a alegoria, o carro alegório com o dia antes do desfile e levar para a Sapucaí. O segundo desfile é passar com o carro na Sapucaí. Por que eu estou citando isso? O José Luiz Azevedo sempre destacava a facilidade que o Porto Seco proporcionou para as escolas, porque tu tira o carro de dentro do barracão, desfila e já aguarda ele no barracão de novo. Então nos deram um limão lá, mas acabou sendo feita uma limonada. Eu penso que o grande problema não tenha sido isso. O grande problema do Porto Seco é a maneira de facilitar essa chegada. É a promessa não cumprida. É a promessa não cumprida. O grande problema do Porto Seco é a promessa não cumprida, porque quando o pessoal... E aí eu volto na minha fala, Bagé, Matheus, que ninguém me perguntou e eu não tinha... Eu era jovem naquela época, ninguém me perguntou o que eu achava do Porto Seco lá. Eu tenho a minha opinião, mas o Porto Seco hoje está lá. Então é uma realidade posta. É o fato. Isso não se discute mais. O que nós temos? É um espaço onde os carnavalescos saíram do centro e aí existe uma discussão que levaram os pobres para o gueto, levaram os pobres para a ponta. Bom, aqui nós vamos montar 20 teses. A realidade é o Porto Seco está lá e prometeram para os carnavalescos que construiriam os barracões e logo em seguida que eles não se preocupassem que construíram os arquibancados. Inclusive, teve venda de ações por parte da prefeitura para fazer um montante de dinheiro. A prefeitura tinha ações da Petrobras, foram vendidas para fazer as... E não aconteceu. Aí chegou outro prefeito e disse que ia construir e assim consecutivamente. E aquilo nunca mais deixou... Deixaram construir as arquibancadas porque a promessa era feita e não evoluía. Então, a grande questão é como que nós vamos conseguir evoluir no Porto Seco. Hoje ele está um espaço degradado. Daqui a pouco, daqui 15 dias nós vamos com a equipe do DMLU, vamos fazer uma roçada em todo aquele espaço uma retirada de caliça daquilo para deixar pronto para o carnaval. Isso também é custo público, isso também é recurso da prefeitura. E assim, depois desse carnaval, acho que nós temos uma missão muito difícil e que vai contar com a baiana lá que desfila, com o rapaz da percursão da bateria e com os próprios presidentes. Isso não é uma discussão de presidentes. Isso não é uma discussão de ligas. Isso é uma discussão nossa, imprensa, poder público, carnavalescos em geral. Porque, se não, nós não vamos conseguir evoluir. Vai ser uma discussão difícil? Vai. Porque onde tem muitas vozes, tu demora para evoluir. Mas eu acho que talvez sejam nessas vozes que no momento não estão sendo discutidas que pode surgir uma inovação e uma nova realidade para o carnaval de Porto Alegre. Isso volta um pouco também, eu acho, para a primeira pergunta do Bajé, a respeito da questão de transformar realmente num complexo cultural que possa ser aproveitado efetivamente para outras coisas. E lá, no entorno do Porto Seco, existem comunidades que se tu fizer algum trabalho durante o ano, não vai faltar pessoas lá no turno inverso da escola para participar daquilo. Sabe? Então, eu acho que o que nós temos agora aqui é uma missão de no próximo ano tentar nos reinventar. Mas aí eu quero dizer para vocês, isso tem que sair de ambas as partes, não só do poder público. sabe? Isso tem que, esse pertencimento tem que ser do povo do carnaval também. Sabe? Todo mundo botar o dedinho na molheira e dizer assim, poxa, o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo de errado? A prefeitura não vai dar recurso enquanto não tiver paridade de orçamento, enquanto receita não encontrar despesas, tudo bem. E nós, enquanto carnavalescos, o que nós podemos fazer? Como é que nós vamos melhorar as quadras hoje? Podem, todas as quadras de escola podem ter uma alteração, começar a melhorar a sua estrutura, começar, pô, o que é aquela quadra da Salgueiro? Sabe? Eu nem quero isso, mas alguma coisa que se encaminhe para isso, que é uma quadra climatizada, que essas coisas, a gente tem que começar a ver como é que nós vamos receber nosso povo nas quadras. Sabe? É muito amplo o debate e abordam várias questões paralelas à tua pergunta. Porque tudo isso anda de mão dada. A questão do resgate, do resgate cultural, da renovação do carnaval, como se vai fazer, com que recurso, como que estão as escolas hoje que petam as quadras, é complexo. Nós vivemos recentemente, agora na eleição mais recente, uma renovação do Congresso Nacional na casa de mais de 80%, algo que não se imaginava, na Câmara Federal principalmente. Não está na hora de renovar o carnaval com quem vem pensando no carnaval há algum tempo, porque na verdade as mesmas pessoas que estão sentando à mesa com o senhor hoje, elas sentam há pelo menos 10 anos no carnaval de Porto Alegre no que diz respeito à escola de samba. As mesmas pessoas que lutam para que possa renascer esse carnaval são as mesmas que mataram. Não está na hora de repensar um pouco isso e de repente tentar dar uma remodelada, mostrar por A mais B que quem matou o carnaval são os mesmos que estão falando que vão levantar? Bom, a mudança no Congresso nada mais é do que uma vontade popular e democrática que há de ser respeitada. Quem não se sente representado por aquele Congresso há de respeitar porque é uma vontade de maioria e o sucesso da democracia é isso, é respeito às decisões da maioria, assim como no carnaval. Se aquelas pessoas estão lá, elas chegaram de alguma forma e eu tenho que aguardar que a democracia dentro das escolas se manifeste para que a gente possa, se houver novos dirigentes, sentar e tratar com eles. Agora, eu respeito e sempre vou respeitar a democracia dentro das escolas. ali aconteceu uma eleição, aquela pessoa chegou lá através de uma eleição e essa eleição tem que ser respeitada, ela deve ter um mandato de um tempo determinado, daqui a pouco vai ter novas eleições de novo e isso tem que ser construído escola a escola. Não cabe o poder público dizer assim, não, tem que mudar, eu sempre vou ser um defensor da democracia em qualquer área, inclusive dentro das escolas. Maricato, normalmente no Frente a Frente, as outras vezes que participei, a gente fala dos temas que o convidado domina, mas também tem que falar de si, porque algumas pessoas ainda não te conhecem, então eu queria que tu te apresentasse o Maricato não secretário de Adjunto de Cultura e não idealizar, assim, está organizando o carnaval, mas sim o Leonardo Maricato lá da base, quem, de onde ele veio, quem é. É muito simples para mim, eu sou um cara que estou com o celular 24 horas por dia, atendo Deus e todo mundo, escuto o desaforo de Deus e todo mundo, é do processo, eu sou um cara que não faço questão de botar gravata e camisa social, eu acho que eu me identifico mais com a comunidade quando eu vou ali com um tênis, com uma polo, e não é porque a pessoa tem que ser assim, não é, também conta como eu me sinto, para tratar com vocês eu tenho que estar à vontade, eu estou aqui muito à vontade, então assim, o Maricato é isso, é um cara que se puder ajudar, vai ajudar, se tiver que te dizer não, vai te dizer, agora eu prefiro te dizer não do que está te enrolando para te criar uma falsa expectativa, porque na vida minhas maiores decepções foram criadas por falsas expectativas, então assim, não é não, está entendendo, se não dá para fazer, não dá para fazer, o que eu não posso é te dar uma meia verdade, eu te dou uma verdade inteira, mesmo sendo ela que você não gosta, e eu tive feedbacks excelentes nesse comportamento, porque a pessoa várias vezes, ah, eu fui falar com o fulano, ele me disse que ia dar um jeito, ficou três meses dizendo que ia dar um jeito, e eu disse, querida, não tem como dar jeito por causa disso, 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 lamento, mas a condição é essa, podemos tentar isso, 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 aí sim, agora, o que eu não posso é deixar de falar a verdade para a pessoa, porque gente, quanto tempo que a gente vive nessa democracia, nesse tempo político, onde o político vinha, te contava histórias maravilhosas que ia fazer, que ia acontecer, depois de eleito tu não encontrava mais ninguém, sabe, então assim, meu celular é o mesmo há sete anos, vai continuar sendo o mesmo, eu não deixo de atender ninguém, claro, que isso me custa, me custa a família, porque quem vive uma vida assim, pouco vive com a família, a cobrança, eu gosto de brincar que agora eu sou pai novato, porque minha esposa está grávida, então assim, isso me custa muito caro, a convivência com a minha mãe, eu perdi meu pai há uns cinco anos, graças a Deus que eu tenho três irmãs maravilhosas, que cuidam da minha mãe, então vocês, me dói muito, muitas vezes, eu não poder estar com a minha mãe, por exemplo, agora vem o carnaval de rua, começa três da tarde, e acaba dez da noite, como é que eu não vou estar lá, do início ao fim do evento, é minha responsabilidade, se acontece alguma coisa, eu quero estar lá para ligar para o IPTC, guarda municipal, empresa, então eu não vou estar com a minha família, chego em casa, capoto, porque no outro dia tem mais, e a vida é assim, mas graças a Deus que eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu agradeço a Deus todo dia, por quê? Porque isso aí não é reclamação, é assim, eu faço por prazer, mas me custa, tem um preço isso, e o preço é não poder conviver com a minha família, mas, paralelo a isso, consigo ajudar muitas pessoas, então isso me conforta, eu sou um cara simples, Gonzaga, amigos, eu moro em um apartamento comum, tem um celtinho ali, mil quatro portas, não almejo nada melhor que isso, sou muito feliz com isso que eu tenho, e a minha vida é conseguir fazer cultura na área da periferia, é isso que me importa, vocês não veem o abraço das mães na periferia, quando o filho não está no tráfego, mas ele está lá na aula de dança, de hip hop, sabe, está na roda de capoeira, com algum mestre, sabe, isso aí para mim não tem preço, eu convido vocês uma hora para a gente visitar aí, vocês já devem conhecer, mas eu digo as que nós realizamos lá na periferia, para vocês verem o resgate social que isso traz para as comunidades, esse aí é o Maricato. Fica o convite aí para os nossos telespectadores, secretário, eu desejo sucesso em nossa empreitada, agradeço a presença no programa, agradeço muito a presença dos colegas de bancada, como sempre, agradeço a sua audiência, boa noite, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto